Salve quebrada, muito boa tarde para vocês! Aqui quem tá falando é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar fogo Quando a batalha de MC pega fogo de verdade, você muitas vezes fica feliz com isso, mas às vezes dá ruim E aí já entra uma parada chamada deboche Quando o MC é muito debochado, de repente ele pode também ser esculachado Você já deve ter visto algum MC debochado por aí E aí nós nem precisamos dizer, né? Eu fiquei curioso e fui pesquisar aqui, o que significa a palavra esculacho? E o Google me disse assim Esculacho, o ato ou o efeito de esculachar? Muito obrigado! Mas então é isso, bora de vídeo e vamos que vamos ver Demorou, só tem isso a oferecer Mas um kit drop sem língua, sem dar pra fazer Você tá ligado, pique, mano? Sua vacilação é porque meu drop compensa sua dicção Eu não impurei na dicção Responde pra mim, essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei no copo reto O que eu ganhei travando, você nunca ganhou falando certo Só repetir uma rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther, esse demente Porque você trava quando tem o Black Power em nossa frente Eu não travo não Igual contra o Black Panther, eu fui campeão Fala sério, você acha que eu vou sair da bad? Nunca teme o Black Panther quem tem os seus próprios dreads Mas você é um animal, eu vou deixar no lock igual dread natural Igual o Black Panther, ele é irreduzível Eu vou descer do palco Ah pa, encontra seu nível Poxa fraca, sou super homem invencível Eu já estive na plateia, aqui onde eu encontrei meu nível Não subsível, virei o invencível E quando subir no palco eu virei o senhor incrível Virou o senhor incrível Só que nessa rima ele foi horrível Sabe por que você é sem direita, senhor incrível tem zezé Você virou zazar na minha seda Sabe, como sabe, você sabe Porque pra mim você é um cuzão Como sabe, sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Davi, eu já fui pequeno quando portava o Nike Davi, eu já fui pequeno, a internet nunca me deu like Davi, era muito pequeno quando eu era um big, não era um big hype Davi, eu era pequeno, hoje eu sou tão grande que eu sou big Mike Oh, que ele é big Mike, então é um big plateia Mas depois desse é Mike a capela Big Mike passa um big ideia E é como mano JP, hoje eu tô pronto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno, você me entende, viu? Gente, gente Tive na batalha, tá na casa Que me embrasa, nego, volta pra sua fua Mas você não é pra dona Apenas de uma hora privada A Time quer levada, tipo Fabio Brasa Mas eu já vim pra quebrar sua nessa Vai sair com náusea Coloca de Star Wars Só que agora sua casa cai Você é o Luke Skywalker O cara te virou pra você e falou Sou seu pai Que? Você nunca foi com essa briga? Eu poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você é o mais inimigo Teimaram tudo derretendo Tudo derretendo Porque eu tomo uma bala Entrei na rave Ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Rima, isso aqui Rima, cão Esse cara Lupa, sujeito, homem Na batalha você dá bala Você toma bala Não é que deixa a briga Aqui sai do microfone Pum, pum, pum Tá ligado? Pum, pum No recado Calum A boca de quem fala o que guarda Você é o fã Sou fã Sou fã Sou fã Você é o meu chão que eu fiz Você tá ligado, mano? Eu fiz uma puta Pelo Nós temos um chão Sem cobrar um ingresso Pois eu rimei nessa peça pública Ele falou que ele me arrimou muito com o Sid Ele gozou com o pau dos outros Que moleque Vou te matar aí na sua lápide Vou escrever Pedindo seja o Luke Skywalker Vou agradecer Vou agradecer ao JP Neguinho, você é foda Eu sou eu e você é você Mas é daquele jeito Ele também não conseguiu Igual o JP Você nunca ganhou o Brasil Rima de prorroga Tem que agradecer Pitinho No afonoaudióloga Amo psicóloga Tem monstro Eu sou do museu O maior monstro Rima monstro com monstro É isso que você fala Que museu de monstro É nesse momento Vamos iniciar a conversa Obrigado JP Agora pode falar do Cesar Rima de prorroga 3, 2, 1 Rima de prorroga Chamo o Cesar Também chamo o JP Chamo os monstros Não chama você Chamo o 90 Você não entendeu tio Também chama você Eu falo os melhores pro Brasil Só um permanece Entende, permanece Não o momentano Freestyle que é permanente Essa é a nossa diferença De MC que fala Pra MC que pensa It's cool, it's cool Olha que gracinha Isso aqui é DF O que manda é ideologia Mensagem Eu trago isso na bagagem Quebra minha clavícula Eu não tô sozinho Te ganho com as imas E na dança do ombro Eu faço, faço Mano, sabe Eu não tô Chego aqui Tô me improvisando Mano Cê sabe que cê sente o baque E aí melhor do Brasil Entendeu o que que é um ataque Loucura Se não entendeu é assim Calma Alvin Que o 90 tá esperado Sabe que é finish In Isso que eu faço Isso que eu faço Olha a caminhada aqui do 90 Esse é o picão É meu próximo passo Você é minha meta Eu traço É tipo traça É uma desgraça Que eu faço nesse compasso Sabe arregaço as mangas Então pega adianta Que o 90 escolhe Ele colhe Rap nós planta Tá legal Aquilo que eu tenho Mota o meu desempenho Eu tô pegando o picão Fazendo desenho O que que tá acontecendo aqui Tô fazendo uma parada Que é grande Tô falando de peso não Tô falando de ignorância Que se expande Dá pra ver Isso aqui é gigante Eu tô sem paciência Porque eu não sou um monge Mas se eu for um monge Sabe que eu sou nocivo 90 é outro monge Com raiva explosivo Migrão mata esse cara Migrão Quando é pra rimar Botou a energia daqui Você não entendeu mano Com o papel de um MC Eu vou digerir tudo o que for Jogado a mim no meu estômago E meu ômago Te mostra como se dirigir Daqui pra cova Eu tenho duas corcovas E neles toco rima Por isso agora mano Contaram Que você é uma lagueta Já me apontaram dedos de moça E eu cortei os dedos Que me apontaram Com os dedos que te apontaram Você é cuzão Mas eu não te aponto o dedo Eu te aponto É logo a mão Então Você tem que entender cuzão Pois quando se aponta o dedo Três voltam pra você em negação Então Eu tenho que Te advertir Ô guri Ao coma Você vai me induzir Eu que vou te induzir Você não é nem os chaves Mas seus aparelhos Só vão fazer Pi 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 É o que eu faço aqui Mas infelizmente Perdeu Pum Curi Que isso fosse um aparelho E hoje você vai cair Sem batimentos cardíaco Pi, pi Vou falar pra tu, é a linguagem do pi Eu mando até azul Eu mando até azul São 3,14 pontos Te mandando tomar no pul Tipo pi, é o número das táticas Por isso que eu vi Que você é bom de matemática Aventura é de pi, mas tô parto Porque você é pi, só que eu sou o tigre Dentro do barco Então é o tigre dentro do barco Engraçado, então por mim você vai ser adestrado Frustrado, cê não entendeu, ó meu amigo Eu sou o primeiro que se foda Não tenho medo do perigo Não tem medo, então sorri na cara dele Mas meu mano, agora, você deu de cara com a parede Não entendeu de nada, disse eu sei O último que disse isso foi Simba, Scar Vida longa ao rei Você é o Scar No fim você morreu, João de Santo Cristo O que que aconteceu, era o que todos diziam Quando ele se perdeu Mano, diz que encarna Quer continuar no assunto de legião Urbana, pais e filhos Você tá fudido, o filho quer rima Com o pai, foi só tempo perdido Vai perder, porque quem tá com medo Do escuro é você, sabe por que Que cê tá se enganando Agora a legião urbana tá te assistindo Apanhando Mano, que rima bosta, tá ligado Que você não soube fazer a resposta Minha rima língua por dentro, igual a água tônica Você e a derrota Combina Eduardo e Mônica É a legião urbana que esse cara quer falar Mas agora o coro ele vai tomar O outro round dele vocês viu Que país é esse Que o Salvador é o melhor do Brasil Esse jeito, tá ligado mano Máximo respeito Qual é o país que o melhor é o corote da leste Te apresenta esse país Chama FMS Que você não tá Por isso a seletiva Você nem quis tentar O coro que eu fiz em você virou fumaça A FMS vai me dar vaga de graça Se cê ganhar mas cê é bobo Mano, tá ligado? Cê não vai passar na Globo Eu vou te pendurar igual um globo Eu só batalho uma vez Eu que sou o vilão do jogo Tudo bem Mas eu sei o meu lugar Eu sou o herói Tô sem capa pra te enfrentar Se eles não me chamar Tão chapado de maconha Fiz uma lenda das antigas Passa mó vergonha Isso foi no seu sonho Você vai embora Gordo, tristonho e onho Desse jeito Eu tenho macete Né, sem capa Foi na cara E cê tá sem capacete Ai Eu vou embora gordão Minha novidade O prazer é pesadão Sabe por que? Que você perde na guerra E você volta pro jejudo Com o rabo entre as pernas Com o rabo entre as pernas Com a rima na mente Mano, então respeita Quem tá aqui presente Por que eu rima Que não proceder Gordão que rima pra caralho Big Mike é mais gostei Barulho, barulho, barulho Eu não perco, mano Sabe que independe O que aconteça Eu não perco a cabeça Se eu perder vai pra plateia Posso perder a cabeça Mas me encontro nas ideias Então hoje eu jogo Tua plateia pra cabeça Que papo é esse? Antes que se entristeça Papo reto Eu quebro o corpo E também as juntas Te bate só em dois rounds Já tá errando as perguntas Você rima ao contrário? Eu rimo Se necessário Você tá ligado Eu rimo ao contrário Porque eu sou inteligente É como um mangá Você morre de trás pra frente Qual o nível do teu QI? Muito maior que o seu Meu fi Meu MC Sabe que aqui Você só adora Falou que eu decorei Mas as palavras Vem na hora Tudo bem Mas em número Qual que é o numeral? Um, dois Um ser abissal Sinceramente Sendo sincero O meu é cem Você é menos zero Última Sim Sou menos zero Você é menos um Que porra é essa? Que pergunta é essa? A que não interessa? Cês esperaram todas as batalhas Pra uma merda dessa Segura a jota Uou, 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 uou Já tu vamos em três, dois, um Ô, Kant Você tá se sentindo rodeado? Não, eu tô se sentindo rodeado Porque esse aqui é meu legado Vai existir Kant Enquanto existir o rap improvisado Abandonar o evento É uma atitude certa? Eu acho que foi matido de correta Até porque eu tô na trilha Ou você tá se esquecendo que você abandonei primeiro em Brasília Quando você perde, você faz o quê? Continuo fazendo R.I.A.P Você sabe muito bem, meu mano, o que você repara A única coisa que eu não faço é falsidade e eu falo na cara Abandonei o Paco por show, você abandona por quê? Porque eu sou um monstro fazendo R.I.A.P Sinceramente, você não elabora Então faz o seu show escrito, que eu faço ele na hora O que você acha de quem erra pronome? Bom, esse não é meu nome, tá tudo bem, é sem engano Até porque você nunca ouviu que errar é humano E você é um alien? Sim, sabe truta que agora exerce o fim Porque pra mim você é moleque, claro que eu sou um alien Eu rimo igual Black Até porque você é animal Eu nem olho pra naitina Porque você é um tigre mental Sabe que eu rimo na fé Tigre é você que é imundo e não corta a unha do pé Eu vou rimar o acro no caminho Eu brinquei com o tigre e seu pai perdeu dinheiro no tigrinho Aí, ele falou que eu não corto minha unha aqui no combate Vou enfiar na sua bunda com esse circo de alicate Aí, você quer falar do meu gut? Então você é desgraça A calça rasgada e a bruta nem passa Cuide alicate, mas é feio Cê sabe que eu vou rio aqui no devaleio Seu cu não é de alicate, tu é feio Porque se encostar no seu cu, tu já quebra no meio Claro, esse é o veneno Com esse seu pintinho pequeno Até porque deixa eu te falar desbaca Pra cortar seu pinto, eu usei uma faca Eu só tava gastando na palhinha Ela quer falar de piru, então eu vou perder a linha Sabe, eu vou fazer no proceder Meu piru é pequeno Mas eu nunca vou comer você Aí Ele fala, o meu pai é pequeno, eu nunca vou comer você Claro que não vai comer, mas existe a vizinha, bebê Ele fala que não vai me comer Porque ele é crioulo, ele é o vício E só combina o buraco do tijolo Eu sei que você é a Lavisa Só que eu não tô entendendo Cê não merece a vaga Aqui na frente da KM a vovó te pisa Você é só tempestade em copo d'água Não, 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 não Por isso cê passa mal É isso que cê não entende aqui no instrumental Falei pisa, não pisa Quando proceder é que eu sou mais L E tenho mais caminhada que você Será? Eu acho que cê tá panguando Então cê caminha muito Eu já tenho 14 anos Será que cê tem uma caminhada que é igual? Tem três estadual? Cê tem um nacional? Eu não tenho nacional Eu não tenho nacional Eu não tenho nacional Eu não tenho nacional Tem a batalha do MC da Secoloi Levou um pau Então não adianta Cê sabe que eu só sentei Naquela que você pisou E fui eu que ganhei Tá bom, mas eu também já ganhei Mas não vou citar aqui As batalhas que eu nem pisei Porque aqui eu te bato, na rima eu tô no rastro Esquece meu nacional, eu vim ganhar hoje a lei Castro Você vai ganhar a lei Castro, mas ela tá afoito Você tem 14 anos de rap e eu tenho 18 Mas é porque você não tá preparada É porque eu não tinha mídia, então eu não era valorizada Bom dia aí meus manos, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é TH diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar para vocês Existem MCs aí que fazem aquele round que é fora do padrão, tá ligado? Fora do padrão, aquelas rimas inteligentes Você conhece algum MC assim que faz rima inteligente? Eu conheço vários e hoje a gente separou algumas rimas inteligentes Pra você, já desce o like pra fortalecer Que aí dessa forma a gente consegue bater a nossa meta de 1 milhão de inscritos E muito obrigado a todos vocês Quer receber um salve nosso? Deixa o seu nome aqui nos comentários É só ter paciência, viu meu mano? Que tem muita gente pedindo salve aí Beleza? Sem muitas delongas, bora de vídeo, é nóis